Oi, gente! Eu fiz agora de pouco um vídeo falando sobre um fake news aí que clareamento dentário mata a polpa do dente, né? E que é mentira, é fake. Outra coisa que eu me lembrei agora, enquanto eu fazia o vídeo anterior, é que eu também vi que ortodontia, ou tratamento com aparelho mata o dente. Gente, não mata o dente, né? Também é outra mentira. O que pode vir a acontecer é que durante um tratamento ortodôntico, por alguma questão aí muito pontual, algum dente fique batendo muito em excesso com o outro e durante os anos que se passam do tratamento vai acontecendo aí reações imunológicas, químicas, que acontecem de reabsorver essa raiz ou de inflamar mesmo a polpa do dente, tá? Mas por trauma ou por reabsorção, que nenhuma das duas são comuns em tratamento ortodôntico, tá? As duas coisas, se acontecer, não é esperado, não é comum, não é prática que aconteça, tá? Então, aparelho também não mata o dente, não leva a tratamento de canal. O que leva, o que pode acontecer é trauma nesse dente, levar a uma pulpite ou uma necrose pulpar, ou se não, a reabsorção interna ou externa, que daí isso é um outro assunto para outros vídeos, mas que isso sim pode levar a um tratamento endodôntico, ok? Obrigada!